Espera-me pela manhã Antes que eu veja o sol Antes que comece o dia Quero dar minha canção Espera-me quando as aves Ainda não comece a cantar Quando tudo está em silêncio Eu contigo quero falar Espera-me, cruza o meu coração Espera-me, estrela da manhã Quero te ver Espera-me, dono da minha vida Espera-me, serás meu primeiro encontro Ali estarei Espera-me Espera-me desde cedinho Pois não quero o dia começar Sem estar em tua presença Sem saber que perto estás Espera-me, pois necessito De tua graça sobre mim Enche todos meus anseios Só assim posso viver Espera-me, luz do meu coração Espera-me, estrela da manhã Quero te ver Espera-me, dono da minha vida Espera-me, serás meu primeiro encontro Ali estarei Ali estarei Espera-me, luz do meu coração Espera-me, estrela da manhã Quero te ver Espera-me, dono da minha vida Espera-me, serás meu primeiro encontro Ali estarei Espera-me, ale estarei Espera-me, underground Espera-me, antes no quarto Espera-me, options de cedinho Espera-me, espera-me Espera-me, esperar a minha vida Espera-me, esper-me, ruh do meu amor A CIDADE NO BRASIL